Corcoviei Eu me escorreguei e saí de fininho Eu esqueci que na cana tem nó Que na cana tem nó Fui convidado por zona de ninho Pra pôr-te um barato na sua caixanga Na boca tomada E quase fecharam meu paletó Eu estava na minha tomando uma ceba E comendo um ciscante Chegou um negão todo ignorante Ela toda sem graça Esse é meu marido A salvação é que eu não sou bobo E aprendi na Bahia a jogar capoeira Com sabedoria Senão meu compadre eu estava perdido Corcoviei Corcoviei E quase fecharam meu paletó Quase que me dei mal na boca do mato Essa aí foi na mangueira Aí na boca do mato Também a resposta desse aí Mesmo tom Meu compadre Bezerra também deu a força Eu não corcoviasse E não me mandasse Minha barba crescia Porque não tomei jeito E novamente eu entrei numa fria Uma tal de Odete Uma linda jandete Que parou na minha Dizendo ser solteira Morava em mangueira Problemas não tinha Saímos do samba Deu tudo empolgado Era madrugada Sem saber que estava Embarcando em calor apurada Cheguei lá no piombo Comi e me vi Depois fui me deitar Me deitar Mas bateram na porta Ela quase morta Da doa a gritar Se manda pretinho Porque esse é o Valdemar Ele é professor de judô na T.E.E. E na mão pra você não vai dar Se manda pretinho Porque esse é o Valdemar Ele é professor de judô karatê E vai ter prejuízo você encarar Olha a camisa Esqueceu a camisa O cara esqueceu Qual é a camisa Eu quero saber de nada As duas pernas Numa perna só da calça Pulou do terceiro Caiu lá embaixo Que isso rapaz Bota a calça direita A mulher é minha não